O que eu mais amo no cristianismo é que Deus não esconde o sofrimento da conversa. Algumas igrejas têm sofrido muito hoje em dia porque esconderam sempre o sofrimento de seus seguidores. E em momentos de dor, sofrimento, o discurso de apenas vitória, vitória, vitória ficou enfraquecido. Se Deus não poupou seu próprio filho, seu único filho, por que você acha que ele pouparia a mim e a você? O sofrimento faz parte da validação de um filho herdeiro, verdadeiro. Sua fé resiste a isso? Ninguém escapa do sofrimento, nem mesmo Jesus escapou. Sofrimento existe por uma razão, testar sua fé. Isso mesmo, testar sua fé para exercitar o que você recebeu. Uma fé que não é desafiada jamais será efetiva. Mas o fenômeno que vivemos é que o sofrimento se tornou algo estranho. Tão estranho que os cristãos, surpreendentemente, quase o têm por inadmissível. Tenha em mente que você não precisa ser testado na comemoração. Você precisa ser testado no sofrimento. Para saber quão comprometido você está, quão profunda é a sua experiência com Deus, quão forte é a sua fé em Cristo Jesus. Acho que já fomos preparados o suficiente para vencer. Nossa teologia já extrapolou todos os mecanismos de obter vitória. Caminhar com Deus é muito mais que coisas bonitas, ditas por pregadores que levam você a pensar que é vitória atrás de vitória. Você terá semanas tristes, experiências tristes, mas continue, continue balançando a sua fé. Porque Deus sempre prometeu estar com você. As interrupções, elas servem para ordenar as circunstâncias caóticas e nos levam sempre para um lugar novo. Você não pode ser quem você é e ao mesmo tempo ser quem costumava ser. É por isso que o sofrimento nos leva a tomar uma decisão. Porque o nosso destino está à nossa espera. A energia que você usa para mascarar a dor é a mesma energia que você pode usar para seu futuro. E é por isso que o sofrimento vem, para que de fato você decide. Recupere seu poder. Mude a forma como você fala para si mesmo. A força, força, força nasce da vontade de se levantar. Mesmo após o atraso, a decepção ou o desastre. Não há nenhuma transformação sem isolamento. A questão é que todo mundo quer transformação, mas ninguém quer ficar sozinho. Lembre-se, Deus é o seu tudo. Ele é a sua alegria no tempo da tristeza, sua paz no momento da confusão, a sua força na fraqueza. Não olhe as circunstâncias, porque delas vem o desespero. Não desvie o seu foco. Olhe para o lugar certo, para não perder a sua atenção. Pois ele vai determinar a sua atitude. Deus sempre cuidará da sua atitude. Tire seus olhos das coisas naturais. Por mais que a fase do sofrimento esteja chegando, acorde, levante-se lembrando que o poder de Deus não é intimidado pela gravidade das suas circunstâncias. Você está autorizado por Deus a alcançar e atingir objetivos que transcendem os limites humanos. Humanos, vá em frente. Seja qual for a estação, vá em frente. Deus te abençoe. A direção, vá em frente. Obrigada. Obrigado.